Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Paulo Paz, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Nós estamos no nosso estudo bíblico Maranata, com um tema extremamente interessante. Estamos falando sobre a Santíssima Trindade, ou se preferir, estamos falando sobre a doutrina da trindade. Lembrando que nós já falamos na primeira aula e na segunda aula, a doutrina da trindade faz parte das chamadas doutrinas bíblicas, da teologia sistemática, que nós estudamos em cursos de teologia, mas esse assunto é um assunto bíblico, que também é discutido na Escola Bíblica Dominical também. Na verdade, dentro da teologia, da teologia sistemática, há várias partes, na verdade, dez partes da teologia sistemática, do qual eu não vou falar sobre todas elas, porque não é o assunto, não é o estudo, mas da primeira parte, que é a teologia, ou doutrina de Deus, aonde nós temos inserido essa discussão, essa reflexão acerca da trindade. É claro que também a cristologia também está envolvida e também a doutrina do Espírito Santo, porque nós entendemos, como falamos na primeira aula e falamos também na segunda aula, nós cremos que há um só Deus, mas que Ele se manifesta em três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para embasar a primeira aula, nós citamos um texto, e que nós repetimos ele na segunda aula, e que convém repetirmos agora nesta aula também, está na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, só a primeira parte do versículo diz assim, todavia, para nós há um só Deus. Deus, mas antes de iniciarmos essa aula 3, aonde nós vamos falar sobre as três pessoas da trindade e as suas obras, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, louvado, exaltado, bendito é o teu nome, Pai. Nós queremos te agradecer porque nós já tivemos duas aulas, a primeira aula, a segunda aula, e esta é a terceira aula, Pai. Meu Deus, conforme oramos nas primeiras aulas, insistimos nesta aula, Pai, para que o Senhor me use para transmitir esse estudo de forma clara, e que para tal, meu Deus, a ação do Espírito Santo se faz necessária, o mesmo Espírito que há em nós, que habita em nós, que o Espírito Santo possa trazer clareza nesse estudo. Tudo aquilo que eu estou passando, Pai, tudo aquilo que foi pesquisado, mas para que o irmão e irmã que está nos assistindo agora possa compreender com clareza tudo que nós estamos falando, sem a menor intenção de esgotar o assunto, Pai, mas que tudo aquilo que estamos falando, que seja claro para os teus servos, que seja útil para a vida espiritual dos teus servos, que nos ajude na caminhada com Jesus, Pai. Por isso nós oramos, mas nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, na primeira aula nós falamos muito sobre, é claro, falamos um pouquinho sobre versículos bíblicos que ilustram a trindade, e que nos dá base bíblica para a doutrina da trindade. Mas na primeira aula falamos muito sobre a história do termo, você não vai encontrar, nós falamos sobre isso na aula passada, você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar esta palavra na Bíblia. Esta palavra, ela é, por mais que ela não esteja na Bíblia, ela é bíblica, porque ela tem fundamento bíblico. Na verdade, um teólogo chamado Tertuliano, no final do segundo século da nossa era, da era cristã, é que formulou esse termo trindade, porque nós acreditamos, nós cremos num Deus único que se manifesta em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Falamos um pouquinho sobre a história, falamos do concílio de Nicea, que estabeleceu essa base teórica da doutrina da trindade, falamos sobre o credo de Nicea, que foi fruto do concílio de Nicea, falamos do credo atanasiano, que foi um pouquinho mais completo, mais longo e que fala muito, de forma muito detalhada e muito clara acerca da trindade e falamos na primeira aula que tudo isso servia como defesa, porque haviam muitos movimentos heréticos naquele tempo. Na segunda aula, nós nos dedicamos a falar de versículos bíblicos, versículos da palavra de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, dando base ao estudo acerca da doutrina da trindade. E nós falamos muitos versículos, nós falamos tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento e isso ficou para nós muito claro. Mas nessa terceira aula, nós queremos falar um pouco mais sobre a trindade, sobre as três pessoas da trindade, mas das suas obras, as obras que a trindade realiza na minha vida e na sua vida também. É claro que nós não teríamos condições nesse estudo, em três aulas, de falar sobre todas elas ou fundamentar com muitos versículos bíblicos cada uma das obras realizadas pela trindade na minha vida e na sua vida, porque senão teríamos um estudo muito mais amplo, muito mais extenso e não é esse o objetivo. Mas nós procuramos separar algumas dessas obras e pelo menos um versículo tratando de cada uma delas para que o irmão e para que a irmã que esteja nos assistindo agora possa estudar, avançar nessa pesquisa, até em meio a oração. Eu falei sobre isso, que esse estudo não tem o objetivo de encerrar aqui, é um estudo que apenas dá a você que está nos assistindo a curiosidade de avançar um pouco mais em pesquisa, de estudar um pouco mais, de observar os versículos citados, observar o contexto dos versículos citados, procurar pesquisar sobre isso. Há diversas fontes interessantíssimas e confiáveis para que você possa obter esse entendimento. Você pode ainda procurar o pastor da sua igreja para que ele possa conversar contigo acerca disso. Mas nessa aula 3, nessa terceira aula, que é a nossa última aula, eu quero falar sobre as obras da trindade na vida do crente. As escrituras sagradas afirmam que existe um só Deus e Deus é um só. O Pai é o Deus Jeová, da mesma forma que o Filho e o Espírito Santo são igualmente o mesmo Deus Jeová. Trata-se não de três deuses e sim de um só Deus que subsiste em três pessoas. É muito importante que você não esqueça disso. Não são três deuses, um Deus só, um Deus somente, que se manifesta em três pessoas. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com relação às obras que cada um desenvolve na nossa vida, veja, cada uma das pessoas da trindade, das três pessoas da trindade, é autora, por exemplo, do nosso novo nascimento. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, nós vemos aqui o Pai como autor do novo nascimento. Diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mais de Deus. Veja a ação de Deus Pai no novo nascimento, como autor do novo nascimento. Mas também o Filho, Jesus, autor do novo nascimento. E nós vamos ver isso claramente na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 29, que diz assim, Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ainda sobre as três pessoas da trindade, sendo como autora do novo nascimento, nós temos também o Espírito Santo. E o texto, dentre tantos outros, que eu separei para mostrar essa ação do Espírito Santo do novo nascimento, está em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim, Então observe, cada uma das três pessoas da trindade é autora do novo nascimento. Repetindo mais uma vez, existem outros textos da palavra que vão trazer luz para esse entendimento, mas nós baseamos cada um desses três versículos para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Cada pessoa da trindade também dá a vida eterna. O Pai, por exemplo, nós vamos encontrar o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 11, diz assim, E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, que Deus nos deu a vida eterna. Então veja, o Pai, o Deus Pai, que dá a vida eterna. Jesus também, o Deus Filho. Veja, João, capítulo 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Repetindo, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Então já falamos sobre o Pai, que nos dá a vida eterna, o Filho, que nos dá a vida eterna, e agora, Gálatas 6, 8, sobre o Espírito Santo, que diz assim, Porque o que semeia na sua carne, da carne seifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito seifará a vida eterna. Então veja, o Pai dá a vida eterna, o Filho dá a vida eterna, o Espírito Santo também a vida eterna. Outra obra que nós separamos aqui, para falar com os irmãos, O Pai, o Filho e o Espírito Santo deram aos apóstolos poder para operar milagres. O Pai, por exemplo, está lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 12. Tantas outras passagens, mas essa me parece suficiente para esse momento. Diz assim, então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então o Pai, o Deus Pai, dando aos apóstolos poder para operar milagres, operar maravilhas. Também o Filho, Jesus Cristo, ainda no livro de Atos, mas agora no capítulo 4, versículo 5 a 10. Diz assim, Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Então este texto de Atos 4, do versículo 5 a 10, especificamente do versículo 10, mostra o Filho, Jesus, dando aos apóstolos poder para operar milagres. Então nós já vimos o Pai num versículo de Atos, um capítulo de versículo de Atos, nós vimos o Filho, Jesus, agora o Espírito Santo. Também no livro de Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, aliás, essa passagem, esse texto, ele é muito conhecido da igreja, que diz assim, Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja também o Espírito Santo, usando os apóstolos, os discípulos, e operando ali milagres e maravilhas. Também a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falaram pelos profetas e falaram pelos apóstolos. Vou citar um versículo, ou melhor, dois versículos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento relacionado ao Pai. O do Antigo Testamento está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me ao Senhor, Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E Lucas, primeiro, capítulo, versículo 70, diz assim, Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Então o Pai, o Deus Pai, falou pelos profetas e apóstolos, Também o Filho, Jesus Cristo. E aí eu vou citar dois versículos do Novo Testamento. Primeiro deles, Lucas, capítulo 21, versículo 15, que diz assim, Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto a vós opuserem. E a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 3, ele diz assim, Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Então veja Jesus, o Deus Filho, falando pelos profetas, falando pelos apóstolos. Também o Espírito Santo. E nós separamos aqui dois versículos. Um está no Antigo Testamento e o outro está no Novo Testamento. O do Antigo Testamento você vai encontrar no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2, que diz assim, E estas são as últimas palavras de Davi. A outra passagem nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 20, que diz assim, Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O Espírito Santo é que vai falar em vós. Também a Trindade age inspirando as Escrituras. Você sabe que as Sagradas Escrituras é um texto inspirado. O Pai, Hebreus 1, versículo 1, diz assim, Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho. Esse versículo engloba, inclusive, o Pai e o Filho, mas diz ali, o Pai, o Pai inspirando as Escrituras, falando para que estes homens que escreveram fossem usados por Deus para escrever aquilo que Deus estava falando para eles, de muitas formas, de muitas maneiras e muitas vezes também. Também o Filho, Jesus. Segundo a carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, texto que nós já lemos, também é aplicável nesse momento aqui, na inspiração das Escrituras, que diz assim, Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. E o Espírito Santo também inspira as Escrituras, Atos, capítulo 11, versículo 28, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender, pelo Espírito Santo, que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Veja como o Pai, o Filho e o Espírito Santo inspiraram as Escrituras Sagradas. Cada pessoa também, da Trindade, guiou o povo de Deus. O Pai, Deuteronômio 32, versículos 8 a 12, diz assim, Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Existem diversos textos que você sabe, e muito especialmente no Antigo Testamento, de Deus guiando o povo. E isso é extraordinário. Este que eu citei, Deuteronômio 32, é apenas um deles, tem muitos outros que eu deixo para que você possa, com calma, pesquisar nas Sagradas Escrituras. E aí conclui ali o texto. Estende as suas asas, tomando-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Também Jesus guiou o povo. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Também o Espírito Santo guiou o povo de Deus. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom Espírito por terra plana. E a trindade também santifica os fiéis. O Pai, nós podemos ver em João 14, 23, diz assim, Jesus respondeu e disse, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Filho, João 17, versículo 19 a 23, diz assim, E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, que é a palavra de Deus. Eu não rogo somente por eles, mas por todos, por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, ou seja, eu e você, meu irmão. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que me sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. E também o Espírito Santo santifica os fiéis. João 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Cada pessoa da trindade também dá missão aos profetas, envia os apóstolos e também os seus ministros. O Pai, Isaías 48, 15 e 16, diz assim, Eu, eu tenho falado, também já o chamei, eu o trouxe e farei próximo do seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em secreto desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Também Jesus tem dado missão. E aí nós vamos ver isso, por exemplo, num texto que a igreja conhece muito, que é a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim, E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres. E o Espírito Santo também age dando missão aos profetas, enviando apóstolos e ministros. Atos 13, versículo 2 a 4, diz assim, E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha que extraordinário, disse a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram à celência e dali navegaram para Chipre. Veja o Espírito Santo chamando Barnabé e Saulo, ou seja, a terceira pessoa da trindade, assim como a segunda é Jesus, assim como a primeira, Deus Pai, o Espírito Santo chamando e enviando para uma missão, chamando Barnabé e Saulo para uma missão. Isso é realmente extraordinário. Meus amados, como nós podemos ver nessas três aulas, aula 1, aula 2 e aula 3, em que nós debruçamos nesses textos maravilhosos que falam sobre a Santíssima Trindade. é muito importante que nessa conclusão dessa aula você consiga gravar aquilo que nós falamos repetidas vezes, na aula 1, na aula 2 e nessa aula também. Nós cremos num Deus único, Deus único. Não há outro Deus, Deus único, mas que se manifesta em três pessoas. vimos diversos versículos que apontam claramente para a existência da Santíssima Trindade. Falamos de muitos textos desde o começo de Gênesis, aliás, primeiro versículo da Palavra de Deus, a Trindade já estava presente na criação do homem, na confusão das línguas. E todos esses versículos que nós citamos nas três aulas, se você não conseguiu assistir a aula 1 ou 2, assista a primeira aula, a segunda aula, porque há uma sequência. A primeira aula falamos muito sobre o contexto histórico da formulação do termo Trindade, da história, do contexto, a necessidade da doutrina da Trindade. Na segunda aula falamos sobre as bases bíblicas, citamos muitos versículos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E nessa última aula falamos sobre as obras, as obras da Trindade na vida do crente, na minha vida e na sua vida também. E eu espero, meu irmão e minha irmã, que esse estudo tenha sido útil para a sua vida, que tenha esclarecido talvez dúvidas que você tinha acerca desse assunto. você tenha essa possibilidade, porque o estudo fica gravado, de assistir quantas vezes você quiser todas essas aulas do estudo bíblico da Maranata para que você possa ver e rever, fazer suas anotações, tirar suas dúvidas com seus líderes, com seus pastores, debruçar no texto sagrado e pesquisar outros versículos que nós não conseguimos citar por conta da limitação do tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Mas eu quero terminar esse estudo falando mais uma vez, e nós falamos na aula 2, que a benção apostólica já traz a trindade embutida nela. Quando nós oramos, nós também refletimos a trindade, porque nós oramos ao Deus Pai, movidos pelo Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Veja a trindade. Então, eu quero terminar esse estudo exatamente com a benção apostólica, que diz assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.